As inscrições para a edição do segundo semestre do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, estão abertas até amanhã, quarta-feira. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior e os candidatos podem se inscrever em até dois cursos. Para a segunda edição do ano do SISU, o Ministério da Educação lançou um aplicativo para smartphones e tablets. A ferramenta mostra as vagas e os cursos disponíveis e simula a nota final a partir das notas obtidas no Enem de 2014, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. No primeiro dia de inscrições, o Ministério da Educação recebeu de aproximadamente 467 mil candidatos, cerca de 897 mil inscrições. Para mais informações e para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o site do SISU de Brasília, Daniela Almeida.